Vocês receberam o conhecimento científico e as habilidades técnicas para poderem explorar o universo. Ignorar esses grandes recursos seria como ter uma habilidade dada por Deus. 10, 9, iniciar sequência de ignição. 3, 2, 1... O que foi isso? Algum tipo de forma de vida. Não se trata de nós. Precisamos completar a missão. A nave está tecnicamente comprometida. O planeta sombrio.